Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. O implante é para a vida toda ou ele tem que ser trocado depois de algum tempo? Doutor Eduardo Passos Rocha responde. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Respondendo a dúvida do telespectador, uma vez instalado, os implantes apresentam uma razoável sobrevida. Há relatos já comprovados de 95% de sucesso, ou seja, 95% de sobrevida, de permanência, após 10 anos da colocação do implante. Entretanto, essa sobrevida deve ser avaliada individualmente. Fatores relacionados à condição sistêmica do paciente podem interferir nessa taxa de sucesso. Por exemplo, se o paciente se torna, ou se tornou, posterior à colocação do implante, um paciente diabético, especialmente um paciente diabético descompensado, aquele que não faz controle por nenhuma medicação, certamente terá uma resposta óssea diferenciada e poderá ter um comprometimento da sobrevida do implante, apresentando aí uma sobrevida menor. Da mesma forma, a qualidade óssea que o paciente apresenta por ocasião da instalação do implante, o tipo de implante que é colocado, o tipo de prótese que vai ser feita sobre este implante. Fatores relacionados aos hábitos do paciente. Pacientes que têm atividade parafuncional, são potencialmente pacientes que vão apresentar menor sobrevida para a saúde do implante. Bem como qualidade e responsabilidade na higienização. Pacientes que controlam, mantêm a higienização em dia, terão mais sobrevida, potencialmente falando, para o implante instalado em algum momento da sua vida clínica. Então, sim, os implantes podem durar muito tempo. E a gente já tem relatos na literatura pontuais de casos de 20, 25 anos com saúde. Isso é possível, mas essa resposta depende da qualidade do paciente no que diz respeito à qualidade óssea, a sua condição sistêmica de saúde e a fatores clínicos, incluindo aí a responsabilidade na manutenção e higienização da cavidade bucal, para que nós tenhamos um conjunto de fatores que vão agregar e vão somar a sobrevida dos implantes. Nesse sentido, é plenamente possível imaginar uma durabilidade alta, considerando todos os fatores favoráveis ao alcance desse resultado. Na dúvida, procure um especialista, avalie a sua condição clínica, para ter mais ciência daquilo que de fato está acontecendo com você, de qual é a perspectiva de sobrevida que você, que tem implantes dentários, poderá experimentar no decorrer da vida. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador Maíta. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.